Olá, meu nome é Oscar Eze Nietzsche, filme Passando Supercine na Rede Globo é Doutor Gama. Esse é um filme de 2021, é um filme de drama. Esse filme foi lançado no Brasil dia 5 de agosto de 2021. Doutor Gama, esse filme Passando Supercine, confira a biografia de Luiz Gama, um homem negro que usou leis e tribunais para libertar mais de 500 escravos, um abricionista republicano que inspirou o país. O filme é protagonizado por Certo Mello, Angelo, Fernandes, Pedro Guilherme, Mariana Nunes e Isabel Suá. Esse é um filme biográfico de drama que está passando supercine. Se você gostou da informação, curte, inscreva-se no canal para ter notícias de filmes, de sério. Temp-fã, fã dos filmes, inscreva-se no canal e temp-fã. Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, para nós assistir um filme na TV. Tá, vou chamar ele. Irmão! Irmão, eu vim te convidar, eu e minha namorada, do programa 1, para assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. e chama a sua namorada. Vai junto também com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C, não, é? Hum. Hum. É o C. Quem não gosta? Ser filme de terror. Hum. Mas... Eu vou assistir um filme de terror depois. Hum. Então, tá uma carinha, irmão, ó. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Não. Então, tá. Eu queria tanto... Beijar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. Terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de um terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Eu deixo de um filme de comédia e não Office da Invitação, sua amada para ficar engania comsome. E aí, vamos lá.